Música Pois é galera da Pupo News, alô galera de Lauro de Freitas e da nossa querida Bahia Estamos aqui diretamente de Brasília Vendo os últimos acontecimentos das manifestações a favor e contra o impeachment Segundo a polícia militar, mais de 200 mil pessoas já se encontram nesse local Estamos aqui com um dos manifestantes Vamos saber dele o que ele acha que vai acontecer hoje lá no Congresso na votação dos deputados Se Deus quiser o Brasil vai renovar o Brasil Vai começar a caminhar novamente Porque até agora nós do Brasil estávamos parados O Brasil estava estagnado Vocês podem observar o volume de pessoas que vieram De brasileiros que vieram às ruas É unânime essa situação O Brasil está um caos, está parado As empresas estão demitindo As empresas estão fechando suas portas Nós precisamos mudar essa situação O Brasil caminhava a largos passos para se tornar uma Venezuela Hoje graças a Deus nós ficaremos livres dessa opressão que está acontecendo no Brasil Sei que há várias movimentações em todos os estados do nosso Brasil Mas aqui em Brasília o clima é mais quente E é para lá de onde o repórter Júnior Oliveira está Vamos saber como é que está o outro lado de lá E com você Júnior Pois é Alex Nhares, do lado de cá o clima é de muita apreensão Os manifestantes anti-impeachment vem chegando timidamente aqui em frente ao Congresso Nacional E nós vamos conversar agora aqui com um dos manifestantes para saber o que está acontecendo aqui E aí amigo, vai ou não vai acontecer o impeachment? Olha, nós temos certeza com o nosso movimento social Os artistas apoiando o nosso movimento A intelectualidade A sociedade organizada de forma geral Nós somos unidos para segurar esse impeachment Isso é um grande golpe porque o impeachment está previsto na Constituição Agora o impeachment sem crime previsto pela Presidente da República Isso é um golpe Então nós vamos segurar esse negócio, entendeu? E vamos vencer essa batalha Pois é, nós vamos ficando por aqui A qualquer momento nós voltaremos com mais informações sobre o impeachment da Presidenta Dilma Aqui direto de Brasília Um bairro diferenciado requer um restaurante à altura Novo conceito gastronômico de Vilas do Atlântico Amplo estacionamento com manobrista incluso Vasta adega de exclusivos vinhos importados Além de um leque de opções no cardápio Coco Vilas Restaurante O sinônimo de requinte e qualidade Coco Vilas Restaurante O diferencial está aqui Ereco Vilas Restaurante Até a próxima A próxima A próxima Obrigado.